O município de Viana, na região metropolitana da Grande Vitória, já está com agendamento para aplicação da segunda meia-dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 para os moradores da cidade entre os 18 e os 48 anos de idade, que fazem parte do estudo Viana Vacinada. De acordo com o prefeito do município, Anderson Bueno, a aplicação vai ser no próximo domingo, dia 8 de agosto, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. No sistema de agendamento, já estão disponibilizadas vagas em 20 pontos de vacinação. O projeto Viana Vacinada agora entra na sua segunda fase de execução, que é a aplicação de segunda dose. O município está organizado para iniciar o processo de vacinação a partir do dia 8 de agosto, no próximo domingo, que será dia dos pais, inclusive. Toda a nossa rede está organizada no município, 20 pontos de atendimento estão preparados com todas as salas de vacinas, que será correspondente ao primeiro procedimento, a primeira estratégia que nós adotamos também para o dia D do último 13 de junho, que é as sessões eleitorais. Com o início em junho deste ano, o projeto de vacinação em massa faz parte de um estudo do governo do estado e a UFIS, para avaliar a eficácia da meia dose. Um total de 600 pessoas escolhidas aleatoriamente entre os vacinados foram convidadas para a coleta de sangue, que irá avaliar a capacidade do imunizante de produzir anticorpos contra a Covid-19. Nós temos 600 pessoas que participam do subgrupo, que serão avaliados mais de perto pelos pesquisadores da UCAMP, os nossos pós-doutores, que participam da coleta de exames. Eu sou, inclusive, um dos que participam do subgrupo de 600, então nós teremos 5 coletas de sangue ao longo de 12 meses, para que a gente possa ter os resultados, apresente os resultados do estudo. O município de Viana também deu início a mais uma ação para análise de circulação do coronavírus. Os colégios da cidade vão receber exames SUAB, podendo contemplar mais de 3 mil alunos. A testagem será feita nos alunos das escolas da rede municipal, com início nos estudantes acima de 10 anos. Todas as escolas elaboraram protocolos de segurança, protocolos sanitários. Nós compramos todos os equipamentos para que a gente pudesse ter um ambiente seguro nas nossas salas de aulas. E agora, nós fizemos um novo procedimento para fazer a testagem nas escolas, até para a gente poder monitorar o ambiente escolar para trazer segurança para os pais, para os alunos, para todos os nossos profissionais da nossa rede municipal de educação. Então, nós vamos fazer uma testagem amostral de mais de 3 mil alunos em todas as escolas. Isso já começou na sexta-feira passada e durante toda essa semana nós estaremos executando, junto com a nossa Secretaria de Saúde, essa testagem importante para que a gente possa medir exatamente o ambiente das escolas. O prefeito Anderson Bueno ressaltou ainda que a testagem vai possibilitar o acompanhamento da saúde das crianças que retornam às aulas, além de ser uma ferramenta para a própria Secretaria de Educação para tomar decisões em relação à segurança dos estudantes. No ambiente escolar, como a gente retorna agora com todos os alunos, é importante manter esse monitoramento. Então, essa parceria junto com o governo do estado é importante para que a gente possa permitir e permanecer com um ambiente seguro para os nossos alunos, para que a gente mantenha a estratégia de retorno permanente em sala de aula. Vale lembrar que Viana foi a primeira cidade a atingir 100% de adultos vacinados com ao menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19 aqui no Espírito Santo.